Sejam todos bem-vindos Vamos fazer agora o unboxing de raiz Do grande figurão dos maçaricos mundiais É o Dreamil Versa Flame Igual o Dalsim que soltava um Yoga Flame Yoga Fire Ele é bom pra Solder e Shrink O Solder até que não me interessa muito não Mas o Shrink me interessa Ele deve ter um bico aqui pra mexer com termo ativados É isso Quatro acessórios É bem provável que seja Pra Solta Esse aqui os dois pra Shrink E esse aqui eu acho que é pra remover tinta E vem nessa casezinha aí O bom dele aqui ele não consegue ser acionado por crianças E vamos ver o que que vem aqui dentro Vamos agora ao conteúdo da caixa Ele não foi aberto ainda não Olha o Solder e o Shrink O Shrink me interessa muito O que temos aqui dentro Sabe o que que eu descobri que a Dreamil é da Bosch Dreamil 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 2200 Verso Flame Tem vários idiomas aqui Aqui na página 32 tem o PT Aqui não tem grandes segredos não Depois a gente vai ficar Não vai ficar atento isso não Dreamil Your dream tonight Verso Flame Umas instruções gerais Ele tem uma travinha pra não deixar a criança mexer Muito legal né Vamos ver o bicho Olha isso Bico de solda A chavinha pra Olha É bonito Além de tudo é bonito né Pra você tirar ele você precisa de um alicate Ele obviamente vem sem carga né E pra carregar ele você tem que usar um butano Vou dar uma carga inicial aqui Só pra vocês verem como que faz Você pode seguir as instruções aqui ó E colocar ele sempre de cabeça pra baixo Então Você vai segurar ele assim Vai encaixar o biquinho aqui ó Tá achando que ele tá brugoso esse biquinho E vai apertar ó Você sente que tá carregando porque o cilindro fica gelado Carregou O cilindro fica todo gelado Tem o pezinho ó Ó Filezão hein Pra acender Você tem uma travinha aqui Anticrianças ó Ó Já tá Tocando o terror aí ó Olha a travinha de criança Você tem que Voltar ela aqui um pouquinho ó Fez pra cá Travou ele ligado ó Você pode trabalhar ó Mexeu aqui ó Deixa eu fazer assim Pra vocês verem melhor a chama ó Mexeu aqui ó Ficou mais fogão mesmo ó Tô regulando a entrada de ar ó Aqui tá no máximo né Ó Ó Aqui atrás regula o tanto De chama ó Chama mínima ó Aqui que regula ó Ó E pra desligar Destrava o ele e desliga imediatamente Legal né As ferramentas eu vou ver depois como é que funciona Mas é o que eu acho mais legal é essa aqui pra dissipar Você deve ter que usar outro acessório aqui ó Vamos prender ainda Parece ser bem legal viu Isso aqui eu vou ter que olhar com calma mesmo Porque ele deve tá quente Ó Deve ser que encaixa assim ó Deve ser que encaixa assim ó Ó Que isso hein Travinha contra crianças A travinha contra crianças Pegar adulto também viu Olha Já tá até incandescente ali ó Muito legal E aí eu acho que isso aqui entra aqui ó É Pra Termo ativados em geral Legal Durante o uso aí eu vejo Se eu descobrir alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês Se puder Divulgue esse vídeo Pra maior número de pessoas possível Dê seu like Que é gratuito E Um bom banho 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 Um bom banho